Olá combinados tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal eu me chamo já para você que tá começando aí no ramo de espetinho convido vocês aí para tornar todos os nossos vídeos do YouTube para entender como funciona um pouco do nosso trabalho aqui para quem não acompanha os vídeos passados conseguimos alugar um ponto fixo para quem não conhece nós trabalhamos com uma Kombi na calçada nesse petinho e tem poucos dias conseguimos aí adquirir um ponto fixo para gente e não só o ponto fixo conseguimos comprar os equipamentos que tá nesse ponto também tô um pouco até com o inchado aqui eu acabei de acordar ontem távamos lá terminando de lavar e hoje é dia de reforma para quem acompanha aí tem bastante reforminha para fazer tem que pintar tem que arrumar alguns detalhes então hoje vai sair esse vídeo sobre essas reformas que tem para fazer lá a Kombi tá aqui estacionado vou mostrar para vocês aqui um pouco o que nós vamos levar aqui tem um pouco de ferramenta essas ferramentas era minha né já tem alguns tempos aí que eu tenho um pouco de ferramenta de construção elas estavam uma casa de ferramenta numa chácara alguns tempos já então fui lá buscar essas ferramentas aqui porque vamos utilizar um pouco delas né para fazer a reforma ferramenta lá no nosso pontinho eu vou ver o que que vai usar aqui de ferramenta eu acho que vai ser uma pá de pedreiro uma enxada para mexer a massa então vocês vão estar acompanhando aí ao longo do vídeo tem que passar também na loja lá né comprar é o rolinho para pintar que eu não tenho então vou ter que passar lá comprar um balde de tinta também algumas coisinhas que falta para começar essa manutenção certo já consegui aqui um balde de areia do nosso vizinho aqui muito gente boa tá em construção aí eu fui ali perguntar para ele ajeitar para nós né um balde de areia e ele já ajeitou aqui eu vou lá na loja de materiais agora ver se eu compro um pouco de cimento né para misturar aí pedacinho lá que quebrou da parede então tem que reformar então precisa de areia e cimento para dar uma reformada lá um ajeitado na parede para ficar bonitinho esse balde aqui é um balde que estava muito tempo lá ele tá cheinho até não sabia o que tinha dentro ele está cheinho de álcool um álcool já bem antigo né então vou levar para acender churrasqueira ajuda né pessoal acabamos de chegar aqui já encostei a comba ali descarreguei as coisas antes de chegar aqui eu já passei lá comprar os material que precisava para reformar é aqui ó que eu falei para vocês que estava quebrado então vai ter que passar uma massa aí arrumar isso aqui certinho então tem isso aqui para fazer essa reforma tem aqui para fazer tem a cozinha lá para pintar eu comprei esse cano aqui que é da da caixa d'água da caixinha de água do vaso sanitário um balde de tinta 5 kg de cimento e algumas coisinhas ali reparo de banheiro aqui como eu já tinha filmado para vocês no outro vídeo essa parede já foi toda lixada então já tá praticamente aí feito o trabalho é só passar tinta já comprei o balde de tinta então vou passar certo e também tem a banheiro aqui nesse banheirinho que é o que tá sem o cano eu vou arrumar vou pintar ele certinho bonitinho vou organizar melhor porque esse banheirinho aqui vai ser o banheiro que não vai estar utilizando aqui para funcionar então é eu minha sogra minha esposa que vai usar esse banheirinho aqui tá bem sujo tem que organizar não sei saber pegar esse estabelecimento já parado há dois meses então tem que organizar tudo arrumar bonitinho para começar a tocar a também comprei um exaustor bem grandão maior que tinha lá vou pôr nessa parede aqui porque ela não tem janela então vai ter que ter um exaustorzinho para puxar aí o ar daqui de dentro quando tiver fazendo comida né então aqui tá o exaustor exaustorzinho de bivolt 110 e 220 o maior que tinha lá ele é bem grandão então já trouxe até a maquita ali para cortar a parede para começar o trabalho aí eu vou colocar mais ou menos ele aqui então vai ficar puxando aí o ar daqui de dentro da cozinha por conta de ser muito fechado aqui então é isso vou colocar a mão na massa aí e pôr para fazer porque se não fazer dias vão passando e as contas não espera né vamos terminar esse serviço e é isso aí já terminou de bater a massa esse aí é o pedreiro bruto aqui ó ficou líder é nós acabou de bater a massinha aqui só esperar secar pode dar de mim fazer o restante já marquei ali ó onde vai ser o exaustor e vou começar a cortar com a maquita aqui eu vou meter a maquita ali ver se eu consigo cortar certinho daí já vai ser bom que vai puxar do conduíte aqui e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E agora também já terminou a reforma do banheiro, da cozinha, só falta instalar os armários e colocar os móveis e agora vamos começar a lavar. Tchau, tchau. 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 O rapaz está ali pintando Já quase selou as letras Passou uma tinta mais forte Lá onde está as letras Para selar bem seladinho Então isso aqui vai ser a fachada preta Com os letreiros brancos Combinados pretos Vai ficar nesse padrãozinho E é isso aí Já estava lavando o banheiro ali Deu uma terminadinha Tem que colocar umas luzes ali ainda Esse pendentinho aqui, bacana Vai ter que trocar Tem essa luz para trocar E essa aqui O banheiro já fez a manutenção que tinha que fazer Que era trocar essa torneira Estava estragada Coloquei uma torneira nova E esse vaso aqui Ele estava com esse botãozinho aqui Estragado Então, consertei Ficou bacana As pós estão fechando Não estava fechando Coloquei uma flechadura aqui E é isso Banheirinho masculino Feminino Um espelho bacana aqui Tem um outro espelho ali Do lado feminino, né? Aqui o lavado Aqui eu vou colocar um Champuzinho, né? Para lavar as mãos Vai ficar bacana Está ficando já, né? Legal E aqui dentro Então, ficava ruim Com a torneira baixa Aqui Esse banheiro Estava sem o cano aqui Então, consegui Colocar um cano novo Aqui também Organizar esse banheiro aqui Para a gente usar O exaltor está ali Tomadinho do exaltor Ventila muito bem aqui Para quem vai trabalhar aqui Aqui também, pessoal Eu esqueci de mostrar Para vocês, né? Colocamos aqui uma Por enquanto Provisório, né? Esse banheiro preto aqui Estava ali na frente Eu só tirei ele De costa para lá E Estou colocando aqui Os enforca-gato Para ficar escondidinho aqui O nosso depósito, né? Então Quem chegar aqui Não vai ter Não vai conseguir olhar O que tem ali atrás É um portão de correr, né? Então, para quem está seguindo Nosso canal aí Sabe Que ali é um portãozinho De correr Quando a pessoa Os entregadores Chegar para entregar a bebida Vai puxar aquele Aquela porteirinha ali, né? Aquele portãozinho E Vai entregar as bebidas lá atrás E está meio bagunçado ainda Mas está ficando No jeito Se Deus quiser Logo, logo Estaremos atendendo Em um novo ponto aí Então Encerrando mais um vídeo Aqui para vocês Um dia de muito trabalho E agora já ficou de noite Já é uma sete e meia da noite Então é isso Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau